Grande dia pessoal, sucesso a todos! Hoje vou te mostrar uma maneira diferente e deliciosa de você comer pão. Essa receita é principalmente para pães dormidos, os famosos pães velhos. E o processo é realmente esse que você está vendo. Vocês vão amassar com rolo, se não tiver um rolo vocês podem utilizar garrafa e deixe esse pão bem amassado, tá bom? Tanto um lado, tanto o outro. E agora a gente vai rechear. Eu estou colocando requeixão, mas se vocês não tiverem ou preferirem, podem utilizar manteiga, margarina, maionese, seja lá o que for. E também vamos utilizar pedaços de queijo e de presunto. Vocês podem estar utilizando salame também, tá? Aproveita e me diz aí nos comentários qual a sua preferência, o que é que você vai utilizar? O mesmo que eu? Ou vai diferenciar um pouquinho? Já me fala aí, tá? Sucesso! Enquanto você vai digitando aí nos comentários, a gente vai cortando as rebarbas para ficar mais bonitinho, né? Mais padrão, bem quadrado. Beleza? Faz esse processo que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Agora vamos repetindo esse mesmo processo com os outros pães, tá bom? E eu vou aproveitar esse momento, galera, para mandar um grande beijo e um grande abraço para a Silvana Helena. Ela que é de Goiás. Grande abraço para você. Que Deus te abençoe e te dê muito sucesso, tá Helena? E como vocês já sabem, para ganhar um grande beijo e um grande abraço como a Helena, vocês só precisam colocar aí nos comentários. Podem colocar agora, tá? Pode digitar aí. Pode colocar o lugar de onde você está falando, tá? Com um comentário criativo, que aí eu vou selecionar você, beleza? Sucesso! Então agora, galera, prepara aí dois ovos ou três. Bate eles, bate bem, tá? E também prepara aí um pouco de farinha de rosca, porque vamos empanar essa maravilha, tá bom? Eu tenho certeza que essa receita vai quebrar um galho aí em sua casa. Se você tiver pães dormidos, ou vocês podem fazer até com pães frescos, se preferirem. É uma delícia e é fácil de fazer, viu? Rapidinho a gente faz essa maravilha aqui. Vai repetindo esse processo com todos eles, beleza? Deixa o like no vídeo aí, se você não deixou ainda, tá? E já comenta aí se você não comentou ainda. Não perde tempo não, tá? Não esquece de compartilhar, viu? Tô de olho, ó. E então agora, galera, terminamos de empanar todos. E vamos levar pra uma frigideira ali, vamos levar para uma panela. Pode colocar o óleo da sua preferência, pode fazer até com azeite se preferir, tá? Vai colocando de um em um, ou de dois em dois, ou de três em três. Vai depender muito do tamanho da sua panela, tá? E vai jogando aí, galera. Espera dourar um lado e vira o outro. Então pronto, já tem o resultado e vou mostrar para vocês. Dourou o outro lado, já podem tirar. E olha só como ficou. Apreciem essas imagens sem moderação, tá? Se precisar assistir essa receita novamente, podem assistir, beleza? Não tem limites para compartilhar essa receita não, tá, galera? Podem compartilhar em grupos, com o máximo de pessoas que vocês quiserem ou puderem, beleza? Não esquece de deixar sua opinião sobre essa receita. Eu quero saber se você vai fazer ou não. Se encheu seus olhos ou não. Se você ficou com água na boca ou não. Vamos interagir, tá? Então, se você chegou aqui e assistiu esse vídeo até o final, não esquece de colocar aí nos comentários. Sou amante da cozinha, beleza? Vou estar dando as passadinhas no comentário. Quero responder a todos os comentários possíveis. Então, vamos lá. Vamos interagir um pouquinho. Sejam bem criativos, tá? Podem comentar à vontade. E então, galera, agora eu vou me despedindo de vocês. Que Deus te abençoe. Te dê muito sucesso, tá? Essa foi mais uma receita fácil do nosso canal. Para você fazer com pão fresco, com pão dormido, beleza? Pão velho, seja lá como for que você fala. Então, sucesso a todos. Amanhã tem vídeo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.